Uma série de explosões em Bagdad provocou dezenas de mortos durante um comício político de um grupo xiita. De acordo com testemunhas, houve pelo menos três explosões. Uma primeira bomba terá explodido numa estrada. A segunda deflagrou por intermédio de um suicida numa viatura. Uma terceira detonação foi depois escutada. Os ataques aconteceram junto a instalações do Ministério da Indústria. No comício, o grupo Açaí-Balhaque, em português a Liga dos Justos, tinha apresentado os candidatos às legislativas da próxima quarta-feira. A facção tem sido acusada por sunitas e xiitas de levar a cabo assassínios. Um grupo sunita reivindicou o atentado desta sexta-feira.